E você é da onde, mano? Eu sou da Vila Livieiro, pra quem não conhece, perto do zoológico ali, Parque Bristol, Jardim Maristela. E nascido em uma quebrada, uma quebradinha ali, né? Nascido e criado na quebrada, pai metalúrgico, mãe auxiliar de limpeza, e criado na quebrada mesmo, na favela, onde tudo acontecia, num beco. Moro numa casa de alvenaria que antes era de madeirite, e acontecia de tudo. O beco, venda de droga, assassinato, e eu jovem ali, no meio desse cataclisma aí, desse furacão. Então, o que me salvou ali, dentro desse meio problemático, foi a cultura, a literatura. E por acidente. Porque eu tinha tudo pra dar errado, né, mano? Eu tinha tudo pra entrar no fluxo ali, fazer parte do movimento mesmo, ou então ser um cara que passava ali a semana trampando na metalúrgica, e depois dentro de boteco, né, mano? Então, a literatura me salvou. A escola me apresentou os primeiros livros. Eu tive contato muito novo, com os nove anos ali. Aprendi a leitura, aprendi a ter sede por conhecimento, né? E foi fundamental, porque os quadrinhos, os livros de literatura infantil e juvenil, foi o que me tiraram ali. Enquanto os caras estavam roubando carro, fazendo furto na vizinhança, eu estava trancado dentro do meu barraco lendo, né? Então, eu posso dizer que eu tive muita sorte, né, cara? E também a criação que os meus pais me deram também. Meu pai e minha mãe sempre presentes na educação ali. Mas parte disso ali, desse questionamento, dessa fome de conhecer coisa, foi devido à literatura mesmo, aos quadrinhos, à música, aos livros, né? Então, é isso. Basicamente, esse é o Leandro ali. Olá, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve na rumble.com barra Ferrez. Lá você vai ter acesso à entrevista inteira do Ferrez em Construção. Beleza? rumble.com barra Ferrez.